Alusões históricas pra você usar na sua redação do Enem ou na sua redação até de concurso público. Fala, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, profe de português em redação aqui do Redação Online e você já sabe que eu estou sempre trazendo novidades, alusões históricas, repertórios, análises de redações para que você faça a sua melhor redação, a melhor lição da sua redação e que você escreva o melhor possível, né? Aqui na nossa plataforma de correção de redação, que é o Redação Online, nós trabalhamos pra que você desempenhe a sua melhor nota pra que você consiga fazer a melhor redação. É por isso que nós corrigimos a sua redação pra que com a correção nós consigamos minimizar os erros, né? Então eu vou deixar pra vocês aqui também o link da nossa plataforma de correção de redação porque é sempre muito importante você corrigir pra entender onde você está errando, né? É uma vírgula, é uma pontuação, é um repertório, é a proposta, é a interpretação. E hoje, pra te ajudar a chegar, então, aí junto comigo aqui na nota máxima, as alusões históricas que são tão importantes na sua argumentação. A alusão histórica é uma estratégia argumentativa, tem link aqui pra você de vídeo sobre estratégia argumentativa. Então eu separei aqui cinco que se encaixam em muitos, 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 muitos temas e tenho certeza que vão te ajudar. Já aproveitei que você ficou até aqui comigo, já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, eu tô sempre por aqui. Se eu não tô por aqui, eu estou lá no Instagram ou também lá no TikTok, né? Então eu tô sempre com muito vídeo e muita dica para vocês. Então vamos às alusões. A primeira alusão histórica é a chegada dos portugueses ao Brasil. Chai, não é o descobrimento do Brasil? Não, não é o descobrimento do Brasil. Muita gente confunde e gosta de usar esse termo, né? Descobrimento do Brasil. Mas já é um termo aposentado, tá? Um termo que não se usa aí já faz um certo tempo. Porque tem toda a questão de que não foi uma descoberta, né? Foi uma chegada. Nós já tínhamos donos da terra, moradores, proprietários, tá? Os verdadeiros proprietários a nível de terra brasileira aí, que eram os indígenas, né? Os índios. Então, quando a gente quer fazer uma alusão e mencionar essa chegada do português aqui, o tal do descobrimento, você usa a chegada dos portugueses ao Brasil, tá? Então assim, Chai, o que que eu falo quando chegar, né, pra usar a chegada dos portugueses ao Brasil? Tem que ser um tema que fale sobre o índio? Não. Então, vários termos vocês conseguem usar a chegada dos portugueses ao Brasil. Vamos lá, vamos nos transportar lá pra 1500 e pensar como que aconteceu, o que que tinha aqui e o que que o português, o europeu, quando chegou aqui, fez, tá? Primeiramente, o português chegou ao Brasil, tracou lá os seus navios, chegou aqui, descobriu que tinha índios, né? Deram até uma curiosidade, deram o nome de índios, porque eles acharam a expedição era pra chegar às índias, como eram especiarias. Chegaram aqui, né, tinha o povo nativo e chamaram eles de índios, né? Pra quem não sabia, esse é o motivo pelos nossos, né, brasileiros originais serem chamados de índios. Então, o português chegou aqui e o que que aconteceu? Explorou o índio, então se a gente falar de trabalho escravo, exploração de mão de obra, você já pode citar que isso acontece desde a chegada dos portugueses ao Brasil, que os portugueses já chegaram aqui e exploraram a mão de obra. Outra coisa, meio ambiente, né? Pau Brasil e tudo que o Brasil tinha aqui, a água e até hoje isso vem explorado. Até hoje as nossas matas não são preservadas como deveriam. Se cair uma preservação, a gente pode dizer que desde a chegada dos portugueses e antes, né, a história do Brasil sempre foi marcada tendo o índio como quem preserva a terra brasileira, né? E o homem branco sendo quem explora, explora desenferradamente. Então, se a gente pegar aí um tema que envolva meio ambiente, você pode usar essa perspectiva histórica para dizer que o Brasil sempre foi explorado. Então, eu gosto muito disso. Temas religiosos, tá? Catequese católica, a questão de matar, de fazer sofrer, né? De explorar, de desmerecer a crença do outro, tá? De torturar. Por quê? Por uma questão religiosa. O português chegou aqui e ele simplesmente não tolerou as religiões, as crenças, os deuses, os cultos que existiam aqui. E impôs o cristianismo. Então, se cair um tema a respeito de intolerância religiosa, como já caiu no Enem, você consegue dizer, por exemplo, que a intolerância religiosa no Brasil, ela acontece desde a chegada do português. Quando não se aceitou a religião e os cultos que existiam aqui. Assim como aconteceu com os escravos, com os negros, né? Aconteceu também com o índio. Então, temas meio ambiente, temas de trabalho, tema linguístico, tá? Se a gente pensar que outro tema, tema linguístico, se cair alguma coisa em relação aos estigmas, né? Ou preconceito linguístico, a variação, né? A variação linguística que existe no Brasil. Quando o português chegou, o que ele fez também? Estabeleceu um único idioma, tanto que hoje, em, aqui dentro do Brasil, nós falamos língua portuguesa. Qual o significado disso? Língua de Portugal. Eu sempre considero pra vocês a chegada dos portugueses ao Brasil como um tema coringa. Tá? Porque coringa. Coringa, não que ele vai se encaixar em todos os temas. Ai, Xai, você é tão contra modelos prontos. E agora você fala de tema coringa, alusão coringa. Não, mas eu digo alusão coringa porque, de fato, vai se encaixar em muitos temas. Então, coringa porque você consegue levar ali na manga e se encaixa em muitos temas. Beleza? Esse foi, então, a nossa alusão 1, que se encaixa em muitos temas. Eu acho que você tem que dar uma boa estudada pra levar pra sua redação. A alusão 2. Grécia e Roma Antiga. Gente, Grécia e Roma Antiga, a gente consegue falar assim, ó, de aborto à política, né? Então, quando a gente pensa Grécia e Roma Antiga, que é uma alusão histórica, a gente consegue trazer sempre também o quê? Perspectivas. Perspectivas de dois pontos, assim, principais pra mim. Ou de mudanças, né? Pra você ver como o comportamento mudou. Ou de não mudanças. Que desde, então, a gente tem esse problema acontecendo. Então, quando a gente pensa Grécia, a gente tem toda a questão de democracia. Então, a gente pode pensar muito, sim, em política, tá? Quando a gente pensa em Roma, a gente pode atestar a questão de cristianismo, né? Primeiro, os romanos perseguiam os cristãos. Depois, Roma tornou a hegemonia do cristianismo, né? Então, era romano, né? Então, você consegue trazer a questão política, a questão religiosa. Você consegue trazer o culto ao corpo, tá? A perfeição. Você consegue trazer o papel do império, a questão do mandar, da soberania, da cidadania, né? Se a gente pensar que a gente tem em Grécia ali, a primeira noção de cidadania, a questão dos estados. Como se a gente tivesse ali na Grécia, essa divisão em que cada cidade era um país com seu governante, com toda a sua estrutura organizada, tá? Se a gente pensar nas macro-regiões, micro-regiões, na questão da governança. Eu sempre gosto de falar muito que nenhum império dura pra sempre. E se a gente pegar numa perspectiva os gregos, os romanos, nada durou pra sempre. Então, nenhuma grande pele, nenhuma grande hegemonia, nenhum grande governo, nenhuma grande tecnologia, ela é duradoura, ela dura pra sempre. Então, quando a gente pega, principalmente, Grécia e Roma, bate muito forte todos os temas que torneiam ali política, democracia, organização da cidadania, né? O culto ao corpo, como vocês sabem, também, em relação à Grécia, toda essa questão da arte. E, principalmente, grandes filósofos que a gente tem, Aristóteles, né? Que você pega e consegue trazer grandes pensamentos que, desde muito, né? Antes de toda essa noção de mundo que a gente tem hoje, já traziam as perspectivas humanas também. Então, Grécia e Roma Antiga é um clássico, você consegue trazer comportamento e você consegue falar de política que permeia sempre todos os temas de redação também. Porque, quando a gente fala de política e educação, por exemplo, que estão ali ligados, política e educação, saúde, garantia, direitos sociais, cidadania, né? Como foi o último do Enem, agora, em 2021, que abordou a cidadania, a gente consegue pegar pontos de Roma e Grécia, sim. Muito, muito importante pra você olhar e estudar com muito carinho. Até porque o tema do Enem sempre é um problema social. O tema 3, que é um coringão também, clichêzão, revolução industrial. Se você falar da primeira, da segunda, da terceira e até como dizem agora na quarta revolução industrial, grandes noções de, primeiro, trabalho, né? A mudança de trabalho, onde você ia até a grande imposição, aí se a gente pensar a nível de capitalismo mesmo, né? Então, modificações, a que bate mais forte na revolução industrial. A mudança de comportamento que a gente teve no ser humano, a questão do trabalho, né? A questão de que você não produz mais só porque você precisa daquilo, não é mais só subsistência, você produz porque você faz todo um comércio viver um ecossistema que você sustenta com a produção, produção em série, jornada de trabalho, horas, direitos, né? Até o papel da mulher enquanto colocada na posição do mercado de trabalhos. Eu gosto muito de deixar a revolução industrial pra gente falar de momentos de trabalho, tá? Eu gostaria muito que o Enem trouxesse, o Enem e outros concursos que trouxessem a questão pra gente debater um pouco mesmo e falar sobre o trabalho, sobre as leis trabalhistas. Então, a revolução industrial vai falar disso, a gente pode também pegar um viés aí da revolução industrial, claro, e lembrar de o trabalho infantil, por exemplo, tá? Não usaria muito aqui a respeito do papel da mulher, mas também daria de usar o papel da mulher. Mas o papel da mulher eu vou deixar até um pouquinho mais pro nosso último tema, que também é um coringão aí, um tema um pouquinho mais tenso, mais dolorido pra ser usado, mas também funciona muito bem. Quarto tema, a crise de 1929 e a grande depressão. Dois das grandes vertentes aí de 1929. Primeiro, aquele tema que todo mundo queria que caísse no Enem em 2021 e não caiu, que é educação financeira, né? Educação financeira, será que hoje os jovens brasileiros, eles entendem a economia? Será que lá em 1929, se nós tivéssemos cidadãos mais conscientes, eles teriam deixado a crise e realmente a grande inflação, né? Que foi o dia que a Bolsa de Valores Real parou? Será que a gente teria isso se a gente tivesse educação financeira? Será que a maneira como as pessoas agem com o seu dinheiro, além dos mandamentos, né? Todo ciclo econômico num país, ela faria a economia gerar diferente? Nós teríamos menos crises, mais pessoas ricas? Com o pessoal do governo, a culpa é do governo e da população. Então, crise de 1929, fica uma dica que caso a gente tenha educação financeira, eu acho que faz todo sentido e você poderia usar e fazer muita diferença na sua redação. Além disso, a gente fala também esse período de 1929 com uma grande depressão. Então, o quanto o dinheiro está atrelado aí à felicidade? Se a gente pensar na questão de felicidade, olha aqui, né? Um longe do outro, mas se cair um tema filosófico, como o Vunésio, por exemplo, que pergunta, pode perguntar, o dinheiro traz felicidade? A crise de 1929 vem para ilustrar que quando a Bolsa quebrou mundialmente, isso mexeu com a estrutura mundial, nós tivemos aí a grande depressão. E uma grande depressão motivada muitas vezes, naquele momento lá, por uma questão econômica, realmente por dinheiro. Então, dinheiro compra felicidade, dinheiro traz felicidade, fica um questionamento aqui e uma alusão que seria muito diferente e faria bastante, daria repercussão, deixaria o corretor, assim, muito curioso na sua redação. O quinto tema é o nazismo. Eu falei que seria um tema muito sensível, porque a gente tem que pensar como um momento histórico da Segunda Guerra que mudou o comportamento do ser humano, né? Primeiro que a gente tem como nazismo, um homem grande, como aquilo estava acontecendo no mundo e ninguém tomou uma atitude. E aí a gente pode comparar com grandes guerras hoje, com grandes movimentos hoje, como muitas pessoas morrem, como muitas pessoas são torturadas hoje, contemporâneas a nós e também não é feito nada. Não é feito nada pelas ONGs, não é feito nada pela ONU, não é feito nada pela Organização Mundial de Saúde, não é feito nada pelos poderes, né? Isso a gente encontra vários casos aí em todo o mundo, guerras que acontecem hoje e que também o mundo vira as costas. Então é muito fácil falar que naquele momento, como assim deixaram chegar nesse nível, né? De devastação, mas esquecem que hoje também acontece muito isso. Então uma comparação histórica seria muito legal. Então a gente pegar nazismo também, tem toda a questão científica, né? E todas as pesquisas e a questão da exploração científica que aconteceu muito na época. O preconceito, o preconceito contra as raças, que é o clichê, né? Que você deve utilizar caso a gente venha com a permanência de preconceitos, que até hoje, né? E elas permanecem. A manipulação dos dados, a manipulação das propagandas, né? A gente ser levado, quando caiu a manipulação dos dados, por exemplo, lá naquele tema que falou até de como o usuário chega nos dados, se você é levado, de fato, a receber um dado por influência, a gente pode pensar no nazismo, porque as pessoas também foram influenciadas a defender, né? Então é um tema que, como eu disse, mudou o comportamento mundial e a gente tem muito a aprender com isso. Eu acho que é um tema bem legal pra você dar uma olhadinha e explorar. Eu deixo aqui pra vocês esses cinco temas de alusões históricas que se encaixam em muitos temas, que são temas políticos, que são temas sociais e brasileiros. A gente consegue fazer links desses momentos históricos, dessas mudanças de comportamento, que pra você que vai fazer uma redação, é muito importante de ser olhada com muito carinho. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo!